Não vai ser tão fácil assim, meu parceiro. Mano, vai vir um cara nas minhas costas agora. Olha. Vai vir um cara nas minhas costas. Vai vir um cara nas minhas costas. Ok. É legal, né? Quando eu sou no armário, eu não vou te lutar. Que armário, mano? Vai, porra! Ele tá abrindo o armário. Ele tá abrindo o armário. Vai abrir esse. Vai abrir esse aqui. Ah, não. Ele abriu o outro. Passa, passa, passa! Passa, filha da puta! Ele sobe? Ele sobe? Ó. Vai pra puta que pariu, vai. Vou dar aquele olhar nele aqui, ó. Vem, vem, vem. Pula, pula! É aqui? É aqui. Então. Vou dar o João clicando e correr. E pula! Ah, mas não, não, não. Deixa eu passar, velho! Ah, velho! Filha da puta, velho! Tá, tá no hard. Ah, mas eu buguei o jogo! Eu buguei o jogo! Cliquei antes e salvou, velho! Que delícia! Que delícia! Olha, que delícia! Eu cliquei antes dele matar, velho! Aí salvou! Nice! Uh! Olha a merda, velho! Eita, tava comendo um ou outro. Meu Deus, maldito! O que é que está acontecendo com você? Você não foi convidado para isso, você maldito! Pelo maldito! Você gosta de assistir? É maldito! Você está maldito! É maldito! É maldito! Tá maldito! É maldito! Tá maldito! Eu não tenho para onde ir, velho! Olha só, eu fico fazendo os caminhos em um círculo, velho! mais uma vez pra pular em não tem como não tem como não tem como não tem como ok achei outro lugar que eu não poderia mas agora me tranquei ok eu faço que eu faço não é que vai entrar vou sair por aqui ah meu deus a gente está no armário que vai respirar Quem é esse? O que? Talvez ele seja o homem do Father Martin. Talvez. Ele parece nervoso. Eu gostaria de matá-lo. Como eu? O preciador nos perguntou não. Isso seria impolito. Não aqui. Nós lhe damos uma estrela correndo. Há uma ideia. E quando nós o matá-lo, nós o matá-lo lentamente. Tanto paciência. Eu quero o seu sangue. E o sangue. Eles são o seu. Não. 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 Mano. Estão brincando em mim, velho? O que eu faço, velho? Pula aqui, se foda! Não. Ele morreu. Pula aqui. Então, você tem que ter um traço. Eu tenho um sarcasmo. Ele foi minha intenção. Ele pensa que somos assaltos. Ou estúpidos. Vamos pegar os dedos e pular o seu dedo. Espera. Um momento. Sai a sua? Bom. Vaca o meu... Tem o outro cara solizada para esquisar. Imagina o meu. Há de cobre. Quel together. Um momento. Cuidado no entorno. Estou repensando. Mas, ficando de risco assim. Eeeeh... Fudido! Maldito do caralho! ARGH! RULA! 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 Mano, ele ficou esperando ANOS! ANOS! Campeirão, mano! É, mano, eu não entendo, velho, esse maluco arpa! RULA! 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 Mata-mata. Nossa senhora. Olha o Everest. Com o diabo você não tem... Você não tem... Vez, não. Tá vindo, né? Ou seja, vou entrar aqui. Pô, não faz sentido, velho. Ó. Não. Eu não entendi, velho. Tem medo de banheiro? Mata-mata.